Fala, Xará! Beleza? E aí, Xará, beleza? Essa é uma entrevista que eu faço exclusivamente com os alunos Faixa Preta. Pra quem... A gente tá gravando, né? Vou divulgar isso depois e acho que vou falar os motivos aqui. Mas, pra quem não sabe, os alunos Faixa Preta dos sites lucrativos são alunos que já faturaram mais de 10 mil reais em um único mês ou num período de 30 dias exclusivamente com criação de sites, né? Então, Bruno, tu me confirma que você faturou mais de 10 mil com sites em um único mês? Sim, sim. Legal. O pagamento aconteceu, né? A gente faz a divisão na hora do pagamento, mas isso tudo foi num período de um mês o fechamento de três contratos. Três contratos de quanto? Totalizando 11, na verdade. Um de 5, um de 3 e um... É 2 de 3, na verdade. 2 de 3 e um de 5, isso. 5 mais 6, 11 mil reais. Nossa, não é pra qualquer um, não. Que bacana. E você é aluno das antigas, né? Então, eu lembro... A gente fez uma conversa muito tempo atrás, né? Eu lembro da gente conversando... Aluno da escola de sites das antigas. Eu participei de promoções, eventos de vocês. Tenho moletom até hoje, que eu ganhei o moletom. E eu fui o terceiro colocado numa dinâmica de vocês. Eu ganhei o headset sem fio, só que aí tinha um problema na hora de envio, alguma coisa do tipo, como saiu o produto, na verdade, eu acho, com o CNPJ. Enfim, não lembro como é que foi. Só sei que foi convertido. É, só sei que foi convertido em espécie. E aí, junto com isso, eu recebi a camiseta, que se deteriorou, porque eu sei lá demais. Trabalhava com ela, virou meu uniforme, exatamente. Aquela cinza. E eu tenho até hoje o moletom. O moletom faz parte aí do material de trabalho. Vou atender cliente, vou com ele no inverno, e assim a gente vai. Que da hora, aquele moletom é muito bom. Inclusive, que bom que você tem ele, porque a gente não tem mais... Acho que só tem mais uma unidade dele, que é um P. E tá aqui pertinho, esqueci. Eu já pego aqui pra te mostrar que tá aqui. Pô, fiz a propaganda do Subido. A gente tinha que ter começado com um casal de amistosa. Eu faço propaganda do Sobral. Não vou fazer propaganda do melhor curso de webdesigner do Brasil. Não tem como. Pera aí que eu vou pegar. Eu vou pegar um segundo. Ah, bom demais. Então, não sei. Talvez a gente vai ter que dar uma cortadinha aqui, alguma coisa assim. Mas... Massa. Vamos lá. Não falei que eu tinha? Ah, ele aqui, ó. Ah, show demais. Que massa. Que legal. Top demais. Top demais esse moletom. Esse aqui é... Qualidade. Quando tá inverno aqui, é ele pra atender cliente. E é isso daí. Tá aqui. E já de antemão, se tiver uma camisa cinza aí daquela... Pode deixar. Tô aqui pra receber... Gostei muito da camisa. Foi deteriorada. Literalmente, ela destruiu. Ouça mesmo. Usei tanto, cara. Usei muito, Xará. Usei muito aí, né? Vai usando, vai deteriorando. Abre um pouquinho aqui. Mas camisa top demais. Adorei aquela camisa. Que top. Inclusive, ela tá aqui. Eu vou falar sobre... Tu vai receber um kitzinho especial, um kit faixa preta. Mas vamos deixar isso pro final. Vamos começar. Por enquanto, eu tenho um sistema... Umas pautas aqui que eu quero trazer. Só pra gente organizar aqui o raciocínio, né? Então, você me confirmou que você é um aluno faixa preta. E a gente já trocou uma ideia há um tempão atrás. Tu me falou que tava se amarrando no home office. Tava fechando alguns projetos. Mas eu queria que a gente fosse indo um pouquinho antes disso. Pra galera que te ouvia. Qual que é o objetivo dessa call aqui de entrevista, né? Me ajuda tanto a entender melhor sobre os meus alunos. Então, qual que foi a tua história? Quais foram os seus principais desafios? Quais foram as suas maiores conquistas? Eu acho que inspira também outros alunos. Isso é mega importante. Mostrar pessoas que, às vezes, estão com uma dificuldade que você tinha. Como é que você ultrapassou essa dificuldade. Pessoas que estão começando. Estão, enfim, querendo uma fonte de inspiração. E eu acho que é legal pra tu... Primeiro, pra tu comemorar. Porque eu acho que é importante essas conquistas. E também divulgar um pouco do teu trabalho. Vários alunos faixa preta, inclusive, usam esse hall da fama da escola de sites. Pra ter mais autoridade e vender mais. Então, acho que tá importantíssimo pra tu também. Acho que todo mundo sai ganhando, beleza? Mas então, já que tu é aluno das antigas e a gente já trocou uma ideia. Eu queria que a gente fosse um pouquinho antes. Eu queria que você me contasse... Cara, como é que você conheceu a escola de sites? Tipo, antes de você entrar no curso e tal. Você lembra disso? Você sabe que momento da vida você tava vivendo? Eu lembro que eu trabalhava numa instituição de ensino. Era uma ONG, né? Era uma fundação aqui na cidade vizinha. E eu sempre tive essa vertente desde muito... Desde quando... Meu primeiro computador foi um 386. Vamos lá, né? 42 anos eu passei por... Eu acho que todos os sistemas operacionais aí da Microsoft eu passei. Então, assim. Eu sempre tive uma vertente muito grande pra desenvolvimento de layout, de criação, de... De tudo... Dessa parte toda de divulgação eu sempre fui muito ligado e fazia esse trabalho como CLT. E, realmente, lá atrás já via muita coisa com relação... Gostei muito de... Sempre gostei muito de internet. E sempre tive a vontade de aprender. Falei, cara, fazer site é um negócio interessante, bacana. Só que, na época, eu não conhecia vocês e chegou aquela parte de HTML, raizão. Cheguei a fazer curso, na época. HTML, CSS, um pouco de Java. Aí eu falei, cara, programação não é comigo. Programação, esse negócio não dá. Esse if else aí, esse negócio que abre... Não dá. Não dá. É muita coisa. Botar uma cor que eu quero em hexadecimal, aquilo pra mim, não. Não dá muito trabalho, esquece. E aí foquei mais nessa questão de layout mesmo, de estruturação, de divulgação de peças, né? Fazendo trabalho pra essa instituição, né? Então, assim, a gente tinha uma escola de dança na época. Então, cartazes de evento nosso, algumas coisas nesse sentido. Eu sempre fui eu que produzia muito. E aí, cara, minha internet. A internet surgiu vocês de um anúncio em algum vídeo do YouTube. Aí eu realmente não vou me lembrar. Eu falei, olha só, tem uma pegada aí que pode ser interessante. Sem programação, meio que bloco, né? Arrasta e solta. Eu falei, opa! Usando a minha expertise aí de layout com uma arrasta e solta e o tal do Elementor, tem uma pegada aí. E aí foi isso. Aí a gente começou, eu confesso que eu cheguei a fazer alguns sites utilizando. Aí, nesse meio tempo, conheci o Wix, né? Porque também tinha uma filosofia naquela pegada, mas achei muito pobre de conteúdo ali dentro, de template, de plugin, muito ruim. E veio, veio o WordPress, veio o Elementor. Falei, opa! É isso daí. E entrei na turma da escola de sites. Eu não lembro realmente quando foi o meu primeiro acesso, não sei se foi 19, foi antes de pandemia. Eu acho que foi em 2019. Eu tenho até que olhar no carrinho da Hotmart. E daí pra frente, cara, foi só evolução. Foi só trabalhando em cima de um website. Na verdade, o website aí veio pandemia. A gente, né, muito home office foi a época que a gente rolou aquela, que a gente conversou da última vez, né? Quando houve a promoção, que a gente tocou uma ideia. E aí, logo em 2021 também, veio a questão do Pedro, que aí eu me interessei muito também, vendo a parte do tráfego pago. E aí eu acho que é uma grande, eu acho que é uma grande sacada minha de unir tanto o web design e a criação de site com o tráfego pago. Eu acho que tem muita coisa, são coisas distintas, mas eu acho que tem muita coisa a ver, né? A questão de pixel, a questão de você traquear, a questão de você trazer informação, criar uma landing page pra um produto digital. Então, eu acho que tem tudo a calhar e eu tô nessa vertente. E daí pra frente é só, graças a Deus, sem... Foguete não tem ré. São duas áreas muito complementares, né? O tráfego e site. Tipo, um precisa do outro ali e acho que tu conseguiu complementar muito legal. Que massa! Eu lembro que a gente fez... Acho que foi uma mentoria que você ganhou, um negócio assim, a gente trocou uma ideia. E aí eu lembro de você falar que tava mó tranquilo, gostava de trabalhar em casa. Hoje em dia, como é que tá o seu... Desde aquela época, você ainda trabalha em casa? Como é que tá a tua rotina? É, acho que foi uma mentoria. Foi uma mentoria, realmente. A gente trocou uma ideia, foi nesse sentido. E aí, o que que acontece? Na verdade, essa instituição onde eu trabalhava, realmente a gente teve que encerrar as atividades. Hoje ela até funciona, mas bem menor, né? Com um quadro muito reduzido. E, paralelo ao meu trabalho CLT, eu comecei a prestar serviços. Tanto na área de criação no site, quanto na área de designer gráfico, a parte de rede social e também tráfego pago. E eu falei, olha só, isso aí é uma pegada, já era uma tendência minha de ter o meu próprio negócio. E eu falei, olha só. E veio a pandemia, veio a pandemia, né? Acabou todo mundo. Eu falei, eu acho que agora é a hora. Agora é a hora de eu realmente criar um produto, criar a minha empresa e começar a trabalhar. E desde então é isso. Desde 2021... 21? 21? 21 eu somei, meio de 21. Aí criei meu meme, meu CNPJ, emissão de nota. E daí, cara, tô aqui, graças a Deus, funcionando bem, é bom demais. Eu sempre falo para os meus clientes, meus amigos, eu falo, gente, dessa água. Nunca vou falar nunca dessa água, não beberei. Mas você ter o seu próprio negócio, vocês, as coisas, você sabe isso. Cara, é bom demais. É bom demais você poder fazer esse horário, poder ajudar pessoas a evoluir o seu negócio, a embarcar numa ideia que uma pessoa tem de negócio e transformar aquilo, seja numa landing page, seja numa página, seja num criativo para você trabalhar um tráfego pago. Enfim, é muito bacana. E assim, desde então, estamos aí. Estamos aí na correria, é pauleira, é um corre a semana inteira. Sábado e domingo, às vezes, não tem final de semana. E vamos que vamos. Não tem dessa não. É uma liberdade que poucos têm, né? Você, às vezes, poder, tipo, cara, eu não vou trabalhar com esse cliente, é isso aí. Você tem essa opção de dizer não, né? Isso é interessante. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que você tem projetos de te deixar com a pulga atrás da orelha, noites de sono perdido, porque você precisa achar uma solução para isso, e na hora que a solução não vem, e ao mesmo tempo você pode dizer não. Você fala assim, não, o meu preço é esse, cara. E hoje eu não consigo te atender da forma que você quer. E já aconteceu, já aconteceu. Eu falo, olha só, não dá. E é bom. É bom demais. É bom demais. É bom. O que eu falo é que eu queria ter mais uns dois ou três, mais três pares de mãos aqui para a gente conseguir abraçar todo mundo, mas a gente sabe que não dá. Mas é isso. E vamos lá. Legal. O melhor mês que você faturou foi esse de 11 mil, ou não? Ou teve algum outro mês melhor? Foi porque a gente é muito mais específico, algumas coisinhas mais pontuais. Alguns ajustezinhos, alguma coisa que pintava, mas o pesado foi esse de num mês só 11 mil. Legal. E eu lembro que quando a gente conversou há um tempo atrás, eu não sei exatamente quanto você estava faturando na época, e pode até compartilhar se você quiser, mas eu queria entender qual era a diferença do Bruno daquela vez que a gente conversou. Quanto que você amadureceu daquela vez que a gente conversou para esse mês que você faturou 11 mil reais? Você sabe disso? É, um amadurecimento, Bruno, veio com certeza com a idade, veio com a vivência de muito trabalho, de muita coisa que a gente vem filtrando e vendo o que eu fazia de errado na hora de tentar fechar um cliente, tentar sempre dar aquele um a mais, fazer uma jogada para tentar fechar. A gente consegue andar. A evolução foi grande. Eu confesso a você que o curso de vocês é sensacional, o método AVE é fantástico. Sei que eu estou em falta com a comunidade, continuar minhas aulas lá, porque está pauleira, está correria. Mas a evolução foi muito grande, tanto no aspecto de você se apresentar, de você se portar e mostrar o benefício de um site para um cliente, até mesmo você fechar o negócio, mostrar a proposta diferenciada também que a gente vai fazer. Eu fazia de um jeito antes, naquele faturava, sei lá, mil, dois mil com o site naquela época. Agora a gente está, graças a Deus, faturando um pouco mais. E eu acho que sempre foi isso. Acho que a evolução foi essa. A maneira de chegar ao cliente, a maneira de se comportar, a maneira de mostrar o produto, trazer os sites que eu tenho como portfólio e já mostrar isso também. A evolução foi nesse sentido. Legal. Como é que você se sentiu quando você fez a conta lá e viu que tinha fechado mais de 10 pau? Sucesso, cara. Sucesso, agradecimento total. Falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho, não. É isso que eu quero para mim. Eu quero... Meu foco hoje, é o que eu digo. Meu foco hoje é a minha empresa. Eu trabalho com social media, trabalho com marketing digital. E eu confesso a você que um dos meus sonhos é focar em criação de site e focar em tráfego pago. Nesses dois. E a rede social ser uma a mais. Mas ter, realmente, tentar expandir a empresa, eu acho que é importante isso, porque é aquele ditado, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, eu acho que está no momento. Eu acho que o momento é propício para isso. Está em fase aí de crescimento para a gente... Para eu conseguir. Eu conseguir me dedicar mais. Eu conseguir aprender mais. Eu conseguir trazer ainda mais para o meu cliente. Eu acho que é isso. O suporte que vocês dão, a gente vai falar um pouco mais, né? Acredito que sim. Mas é fundamental. E, assim, eu quero estar mais presente na... Como faixa preta. Eu quero estar mais presente dentro do Discord, tentando ajudar a galera que está chegando, estar mais junto de vocês. E, cara, dar andamento no curso, porque, cara, o conteúdo de vocês é sensacional. Então, eu confesso que eu fico um pouco fora ali do ambiente, porque a correria é pauleira. Então, assim, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que esses três últimos meses do ano aí, porque já praticamente 23 já foram embora, é estruturar a casinha para 24. A gente está mais sólido, mais robusto e para atender ainda mais. E quem sabe, com certeza, bater 10, 11, 15, 20 meses aí para um site, com criação de site. Quero muito, cara. Amo essa parada. Amo. Bom demais. Massa e é possível. A gente tem outros faixas pretas que faturam valores bem maiores, assim, tipo, 20, 30 mil no mês. Eu vejo aqui, Bruno, na minha região, uma escassez. Eu vejo uma escassez, vejo as pessoas que têm site, um site muito amador, um site com alguns erros grotescos de layout, de tudo. Então, assim, podendo fazer páginas sem pixel, sem nada, toda solta, a estruturação dela, o corpo todo horroroso. Então, assim, eu acho que eu tenho muita margem para crescer aqui na região, por mais que a minha cidade seja pequena. Mas a gente sabe que mexer com trabalhar com internet, a gente não tem muro, né? A gente não tem essa barreira. Mas, inclusive, puxando esse gancho, assim, uma pergunta que eu sempre faço também para os faixas pretas, é se você foca em um tipo específico de site, um tipo específico de cliente. Como é que tem sido esse teu portfólio de clientes atualmente? A princípio, por enquanto, é mais institucional, mas eu tenho sites como um site de imobiliária, né? Então, tem um CRM por trás ali, fazendo controle e a gestão dos imóveis. Mas, hoje, o meu forte, a minha pegada maior é landing page, landing page, one page, mas mais institucional. É mais institucional, por enquanto. Mas está pintando, a princípio, o e-commerce aí. Está quase, já é uma boa notícia. Está quase fechando o e-commerce para... É o primeiro e-commerce, hein? Se Deus quiser, a gente vai fechar. Quem sabe vai ser o primeiro de muitos. Está precificando em quantos? Já tem o valor? Eu, quando eu passei para a pessoa, eu passei em 6K. 6K, legal. Eu passei em 6K, mas assim, aí ela deu aquela titubeada, eu falei, olha só, a gente pode tentar conversar. Porque aí, o que eu imaginei? Aí, eu quero a sua vivência, o nosso papo aqui ser dito na hora que for. Pô, cara, o que eu falei, o que eu pensei em fazer é tentar baixar um pouco o ticket e o que eu disse a ela, que seria 6K, eu cadastrando todos os produtos. Tudo que ela tem, tudo que ela tem, é uma loja de móveis rústico. Ela vende para o Brasil inteiro. Ela vende para o Brasil inteiro. Ela é uma representante que o site dela, ela tem um Insta, mas o Insta é só visual mesmo e ali a página, ela precisa de uma página para vender. E aí, como sempre, já aconteceu muito, Bruno. Da pessoa me contratar, conversar comigo, falou, cara, o cara que trabalhou, começou a fazer, sumiu, foi embora, me deixou na mão. É impressionante, cara. É de assustar. É de assustar. Três, quatro clientes, assim, cara, o cara veio, propôs, me entregou e sumiu. Eu paguei e o cara sumiu. Não tem nada. O cara não tem onde estar hospedado, registro BR, acesso de nada. Eu falei, meu irmão, eu preciso, como é que eu vou trabalhar? E aí, esse caso do e-commerce, eu propus esse primeiro valor para ela e fazendo tudo, deixando zero bala para ela, pronto para ela vender, e já pegando assim, ó, vou te ensinar depois a você cadastrar cada produto, colocar na galeria, fazer todo um merchan para você não depender de mim, né? E aí, o que eu pensei, quando ela deu aquela estubeada, eu falei, cara, vamos lá, eu baixo um pouco e cadastro 50 produtos e te mostro como faz e você toca. Não vai fazer. Não vai fazer porque não tem tempo. Eu conheço bem, eu conheci meio que, né? Então, assim, eu acho que não vai ter tempo para fazer. E aí, eu falei, é uma jogada. Eu queria até escutar você. O que você acha dessa ideia, desse tipo de proposta? Massa. Não, eu acho que é interessante. 50 produtos foi muito. Eu cadastraria uns... Não sei quantos produtos ela tem no total e você tem que avaliar direito. 190, por aí. Ok. 190, você cadastrar 50, é muita coisa, sabe? A gente perde o sentido. Acho que você... Não, dá para você reduzir um pouco, não muito. Tiraria ali uns 500 reais. Ah, quero baixar mais. É porque já não está um preço tão alto assim, não, tá? E-commerce. É, a gente pega... É, a gente pega... É, a gente pega 6 de 8, 10. Seria legal você já ter jogado uns 600, 500, 7 mil para aí você ter margem para baixar. Então, você não tem muita margem. Como é o primeiro e-commerce, eu acho que vale a pena para você testar, ter uma experiência, ter um portfólio e avaliar para os próximos produtos. Então, acho que... Cara, é o meu primeiro. Eu falei, eu posso também dar um... Eu vou ter uma certa dificuldade nesses primeiros. Depois vai, depois passa. Eu vou perder um pouco mais de tempo. Por mais que eu perca mais tempo e o valor seja mais baixo do que o habitual de se cobrar para um e-commerce, como é o meu primeiro, eu falei, cara, não vou estilingar. Eu pensei, tem 8. Eu falei, cara, vou botar 8, mas não, é o meu primeiro. Deixa eu assentar aqui e tentar ajustar. E aí, eu pensei nessa forma de deixo com tudo. Eu falei, não, eu te reduzo um pouco o tiro, mas não te entrego ali 100% pronto na questão de cadastro de produto, tá? Legal. Não sei se essa parte vai ou não para o negócio final. Eu não queria estender muito. O objetivo não é ensinar muita coisa, dar aula aqui, mas para a galera também que estiver ouvindo, acho que é uma dica válida, bem interessante. Cara, o cliente, ele sempre vai querer um descontinho. Não importa o preço que você fale, se você não ancorar bem, ancorar o quê? Mostrar, cara, esse e-commerce aqui, ele vale 10 mil e eu estou te vendendo ele por 8. Pô, então está barato. Agora, quando você jogou seco, ele, cara, o projeto é 6 mil. Ah, então eu quero um desconto. O cliente sempre vai querer. Então, é sempre legal, tipo, o 8 que você pensou, eu acho que intuitivamente era o melhor caminho, sabe? Ter tentado fechar em 8, porque ela ia achar a cara de qualquer jeito e aí você, cara, eu vou dar um desconto nisso, 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 nisso e vai ser 6 mil. E aí você fechou no preço que você quer. Então, primeiro, sempre trabalhe um pouco com essa margem para você conseguir negociar. Nesse caso, você já ancorou em 6, ou seja, você já falou 6. Cobrar mais do que isso vai ser estranho. E eu acho válido dar um desconto sim. Você não vai... Eu não fecharia por menos de 5 mil esse projeto, porque eu acho que já não vale a pena para você. Pô, você acabou de fechar um institucional de 5 mil, outros dois projetos de 3 mil cada, vale mais a pena. Se for para fechar um e-commerce por menos de 5 mil, vale mais a pena você focar nos seus projetos. Agora, para esse e-commerce, eu acho que faz sentido. Já que você precificou em 6 mil, entregando tudo, e ela, hum, não gostei tanto, dá essa segunda opção para ela, de, olha, você fica encarregada de cadastrar os produtos e eu abaixo tantos reais. Eu imagino que abaixar uns 600 reais, 700 reais no máximo. E aí, se você achar que, não, eu quero entregar mais, eu não sei se você vai fazer com o de Marte esse projeto, se você já precificou isso ou não. Mas se você não tiver precificado, eu usaria o de Marte, que é o que a gente ensina no curso hoje em dia para criação de e-commerce. É um plugin que ele custa, acho que 50 dólares, dá uns 300 reais, e a gente gosta de cobrar isso dos nossos clientes. O certo seria você já ter falado isso para ela, e aí agora você poderia dar isso de bônus, entendeu? Mas eu ainda acho que vale a pena você falar, e olha, é o seguinte, para a gente fazer um e-commerce top para caramba, tal, eu gosto muito de usar o de Marte, porque é a melhor ferramenta que existe, o e-commerce vai ficar rápido, vai ficar intuitivo, vai ficar maravilhoso, e é o seguinte, eu não vou cobrar nada de você, e aí mostra que, olha, esse é um plugin, vou usar original para não ter problema, para não bichar teu site, para o servidor não cair, não ter problema com as transações do seu cliente, então eu vou usar um software original, ele custa 50 dólares, 300 reais, então eu vou te dar aqui, sei lá, 700 reais de desconto, mais 300 reais com essa ferramenta, vou estar, vai estar incluso isso daqui, é anual, é anual, ou é vitalício? Não, esse é vitalício, é vitalício, eu usaria esses dois argumentos para tu abaixar um pouco, e acho que vale a pena você dar uma pensada também, para ver se não tem alguma coisinha ali que você pode tirar, que vai diminuir o seu trabalho, e aí qual que é a sacada agora? Eu não entregaria, talvez, cinco produtos, ou até os produtos test, porque você tem que cadastrar os produtos para você ver, o e-commerce, então é legal que você cadastre alguns produtos para você ver se está tudo certo, se está funcionando, se a lógica está certinha, se o layout está bonito, então eu cadastraria ali 50, não, jamais, eu cadastraria ou alguns test mesmo, e falaria, olha, você é encarregada de cadastrar todos, ou se você quiser fazer um bom grado ali, e agradar ali, cadastra uns 5, a 10 no máximo, para ela já, mas eu deixaria eles como teste, falaria, olha, você vai cadastrar depois, e é o seguinte, eu vou te ensinar o passo a passo para você cadastrar, então, porque uma possível objeção que vai aparecer para ela é a seguinte, putz, e se eu não souber cadastrar? Aí eu paguei 5 mil reais para um negócio que eu não vou conseguir usar, então você tem que ter muita certeza que, tipo assim, olha, você não vai cadastrar, mas ela vai ter todas as condições necessárias para cadastrar o produto dela, isso inclusive é bom, isso inclusive é melhor para ela, que ela cadastre. na entrega do projeto, quando você for entregar para ela, eu faria um pacote e venderia o cadastro dos produtos, porque eu acho que, uma vez que ela já pagou, gostou do seu serviço, você entregou um negócio legal, ela gostou das reuniões contigo, cara, para ela ficar com preguiça de cadastrar os produtos e querer pagar um pouco a mais para você, é um pouco, então eu jogaria nessa forma, de tipo, reduz agora, você vai receber um pouco menos agora, você vai ter menos trabalho, mas cobra depois esse trabalho, entendeu? Eu queria por essa estratégia. Perfeito, perfeito, ótimo, é isso aí, adorei, top, top, top. Legal. Claro, agora vamos voltar para o roteiro. Fez um cortizão aqui, né? Volta para o roteiro. Cara, mas assim, a princípio, no real, tu já me falou, você trouxe todos os tópicos que eu queria saber, que você recomendou para caramba o curso, o método AVE, a comunidade, eu sei que, pô, tu não está tão presente lá, mas é uma correria, não tem como ficar sempre, toda hora, então você estuda um pouco, põe em prática, depois você estuda mais, põe em prática, faz parte, tá? Eu queria, mano, te parabenizar pelo teu trabalho e, tu tinha comentado da blusa, tu vai ganhar um outro kitzinho, esse aqui, ó, esse aqui é diferenciado, escondido, isso aí, então, cara, que alegria, que alegria, feliz demais, assim, é uma realização de, de um sonho mesmo, de trabalho, de muito trabalho, daquilo que eu quero para, como eu já disse, daquilo que eu quero para a minha vida daqui para frente, trabalhar com isso, e, cara, vocês são, vocês são sensacionais, vocês são sensacionais, você, Gabriel, cara, Bia, a Ju, Bruno, a Ju, cara, a Ju é um anjo, é um anjo, a Ju é um anjo, cara, um desses projetos aí que a gente está, que entrou nessa pauta do 11 mil, cara, que troço que deu trabalho, e ela foi um anjo que veio, eu entrei na comunidade, você acompanhou alguns, alguns, alguns itens ali, é, das minhas dúvidas que eu colocava, uma hora eu entrei, a gente trocou uma ideia, no canal, como é que chama aquele, o chatzinho, né, o bate-papo, o bate-papo mesmo, dentro do Discord, cara, ela acessou meu computador, ela fez junto comigo, ela colocou, ela, pô, cara, a Ju é um anjo mesmo que vocês têm, cara, a Bia é sensacional, pô, a ideia de plugin que ela deu para sanar um problema que tinha no site, cara, era a empresa que desenvolveu, é aquele caso, sumiu, e eu falei, não, eu refaço, me passa tudo aí que eu não vou refazer, e o layout já estava aprovado, na hora que a gente, que eu fui contratado para fazer, é, eu disse sim, porque eu olhei ele na hora, na reunião a gente foi olhando, eu falei, bom, aqui não tem muito mistério, já tem uma expertise com o elemento, eu falei, cara, vai dar para criar, sem problema, mas tinham coisas ali que eu falei, isso não vai rolar, mas eu falei, vamos embora, dá, dá para fazer, dá para fazer, e aí eu falei assim, mas olha só, o layout é esse, já está aprovado pela direção, pelo conselho da empresa, não tem que mudar, você vai, tem que estar do jeito que está, eu falei, por mais algumas coisas aí, é o meu estilo, eu trocaria, mas repliquei da forma que fui contratado, e aí acabou, cara, que aí falei, gente, como é que eu faço tal, aí print de onde era, a Bia, Bruno, tem esse plugin aqui, instala, tem tal coisa que pode ser que te ajude, aí dali eu fui, achei um outro, eu falei, opa, ficou melhor, botei no ar, mandei para ela, falei, olha só gente, aí ó, mudei, fiz, você dá aquela floreada, fiz da minha cabeça, acho que ficou muito melhor, ficou mais intuitivo, ficou mais amigável para o usuário, aprovou na hora, aprovaram na hora, mostrou para o conselho de novo, todas as alterações que eu fiz, foram poucas, foram três, quatro alterações, exatamente nessas pegadas de efeito que tinha no site, desmembramento, clicar numa figura, abrir um texto, automaticamente passar, foi assim, foi, e aí cara, na hora da migração, a Ju foi sensacional, porque o que que eu fiz, eu desenvolvi no meu ambiente, eu tenho um plano na HostGator, fiz todo lá, criei um subdomínio, criei ele todo lá embaixo, todo lá dentro, depois vamos transportar, e cadê que ia, cadê que ia, Juliana, a Ju veio, cara, a Ju veio para, um anjo de candura, veio e falou assim, vamos junto, disse cara, sensacional, eu sou fã, eu sou fã da escola de sites, vou renovar toda vez que tiver que renovar, a gente já veio, a gente veio falando no Insta, lembra de, pô Bruno, vamos renovar, como é que vai ser o valor, a gente começou, a gente fez uma, uma, uma conversa via, via Instagram mesmo, né, via direct ali, mas, cara, a ideia é nunca sair da, da comunidade, a gente sempre está junto com vocês, porque agora, como faixa preta, eu quero estar muito mais presente, pretendo estar muito mais presente, e é um orgulho, cara, é um orgulho, e eu parabenizo vocês, vocês pela, pela iniciativa, que é uma, uma baita iniciativa para quem está começando, né, quem é faixa branca, quem está chegando agora na comunidade, você almejar coisas ali, eu vejo o desempenho da galera, pô, para azul, para verde, para marrom, é, é sensacional, é sensacional, acho que vocês, vocês são, vocês são diferenciados mesmo, e fazem um mega trabalho na internet, eu sou, sou fã, assim como eu sou fã do, do Barbunão aqui, o cara é um mestre, tem uns caras que a gente, que a gente bate palma, e escola de sites, eu bato palma. Pô, obrigado demais, cara, que massa, cara, eu estou extremamente orgulhoso, estou extremamente feliz, de ver justamente, essa sua evolução, eu lembro do Bruno ali, fechando projetos de mil, dois mil reais ali. É, era pouquinho, na época era pouquinho, é aquela insegurança, né, Chará, aquela insegurança que a gente tem logo de início, né, porque assim, você sabe, a gente tem o conhecimento, tem a ferramenta, às vezes falta o empurrão de vocês, o conhecimento de vocês, o know-how de vocês, e assim, aí a força de vontade de quem está do outro lado, né, cara, é o que a gente fala, desculpa o termo, mas é sentar a bunda na cadeira e estudar, trabalhar, e fazer por onde, porque não tem como. Meu pai dizia, cara, do céu só cai em três coisas, chuva, curisco e bitu, curisco é raio, né, chuva, raio e bitu, aquele bichinho que cai quando chove, só, meu irmão, sucesso vem antes do trabalho, só no dicionário, bora, bora trabalhar. É verdade, massa demais, são frasezinhas, são frasezinhas clichês, mas são frases de verdade, são clichês por um motivo. É a própria verdade, total. Cara, e você tem tudo para aumentar ainda mais faturamento, o conselho que eu dou para os faixa preta, e agora você começou a entrar nesse nível, é buscar outra pessoa para a tua equipe, começar a delegar algumas funções, às vezes vai ser a parte de design, às vezes vai ser uma parte de otimização, de captação de cliente, mas agora que você chegou num nível de faturamento legal, faz sentido você começar a pensar nisso, às vezes alguém que vai te ajudar com alguma parte do teu projeto, não é um CLT contratado que vai ficar todo dia ali contínuo, não, mas um freela que vai, cara, te aliviar na parte de layout, um freela que vai te aliviar em alguma coisa que você não queira fazer, ou que você não gosta tanto de fazer, ou que não faça tanto sentido você fazer. E aí você começa a ver mais escala ainda, então a faixa preta, ela é o início ainda, tá? Então é uma conquista muito foda, mas tem mais pela frente, se você quiser crescer mais. Estou muito feliz mesmo, muito feliz de fazer parte da comunidade, ser aluno, ser um faixa preta agora, é apenas uma condecoração e uma mensuração de vocês ali dentro para crescer, para dar um estímulo para os alunos, mas é sensacional, é sensacional a gente ver isso, ver essa evolução, ver como eu estou hoje, eu sei que tem faixa branca, faixa verde, que tem mais conhecimento, tem coisa que eu sei, eles não sabem, tem coisa que eles sabem, eu não sei, a gente está aqui para aprender, nesse mundo a gente está aqui é para isso, para a gente estar somando, e é uma ideia, é uma ideia realmente agora ter mais dois braços aqui, mais dois, mais três braços, para escalar, é escala, agora é escala, porque não tem como, cara, não tem como. tem que escalar. Massa. Bruno, deixa eu só fazer um takezinho aqui para os nossos stories, ah, se alguém quiser te achar nas redes sociais, como é que ela te acha lá no Instagram, coloca o teu arroba. Arroba Bruno Neumann, N-O-I-M-A. Não tem erro, fechou, vou deixar também na descrição de todos os vídeos. Top demais. Colzinha, com o mais novo Faixa Preta, Bruno Neumann, foi muito massa, em breve vocês vão ver a história desse fera aqui, tamo junto demais, Bruno. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau, grande abraço, nosso qual vai até acabar aqui, a gente se fala no WhatsApp, na comunidade, tamo junto. Fechado, um abraço, obrigado.